...movementos aqui no ginásio de esportes Moringão, Londrina já está com a bola, esse que você observa Londrina, não precisa dizer né, camisa vermelha, de branco está a equipe de Foz do Iguaçu, esse é o Marcos, o Marcos Miranda, servindo a Fábio, na zona morta, infiltração agora, a tentativa de jogada do arremesso do Rodrigo e deu rebote tranquilo para Foz do Iguaçu, que vai rápido agora para a quadra ofensiva, o arremesso de fora, bola batendo no aro, tentativa do número 12, Marcelo, de Foz do Iguaçu, é Londrina, a infiltração do Marcos Miranda, valeram os dois pontos, ele sofre ainda a falta, é a primeira falta do jogo aqui no ginásio de esportes Moringão. Olha aí, boa penetração do Marcos, e acreditou na jogada, quando subiu acabou recebendo a falta do Sérgio, dois pontos e ainda o arremesso que ele, Marcos, cobra. Você observa aí, na imagem, para todo o Paraná, da NET, o arremesso do Marcos, convertendo mais um ponto, Londrina sai na frente, 3 a 0 contra Foz do Iguaçu aqui no Moringão. Agora Foz no ataque, usando bem a tabela, o Marcel, e convertendo os primeiros dois pontos para Foz do Iguaçu. Rapidez no ataque agora de Londrina, foi bem, foi bem, o número 10, Rodrigo, dois pontos mais, Londrina agora vai a 5 contra 2 de Foz do Iguaçu, faltando 18 e 56. Olha aí, volta a chover muito forte aqui na região central, e evidentemente que é sempre um risco, né? Porque apesar de toda a reforma por que passou o Moringão, há a possibilidade de uma queda de energia, a possibilidade de uma goteira mais forte, mas até aqui tá legal, o público tá gostando desse começo de jogo. 4 pegou a falta de ataque, tá em Foz do Iguaçu, esse é o Marcel, Marcel girando mais pelado à esquerda, a tentativa de infiltração, foi para o arremesso do Sérgio, não deu, fica a bola com Londrina, vai rápido com Rodrigo. Esse é o Marcos Miranda, buscava o norte-americano Cedric, que disputou a Liga Nacional B por Londrina, classificando a equipe para a Liga A, voltou para os Estados Unidos, está de novo para defender o grande Londrina na Liga Nacional A. Esse é o Marcos Miranda. Marcos Miranda trabalhando com Rodrigo. Rodrigo e Marcos Miranda, que trabalhando com o Enuvec na seleção de júniores do Brasil. A tentativa do arremesso, a bola foi no ar, não caiu, mas a arbitragem pegou uma falta ali. 5 a 2, vencendo Londrina contra a seleção de Foz do Iguaçu, nos jogos abertos do Paraná. Arbitragem fazendo uma reuniãozinha ali, conversando com jogadores de Foz do Iguaçu e também de Londrina. Tá conversando com o pato número 13, que começa a reclamar já no início da partida. Rodrigo vai tentar no lance livre, converter mais um ponto para Londrina. Faltando 18 e 12 para acabar o primeiro tempo, ele vai para a segunda tentativa. Na primeira você viu, não deu. Rodrigo no capricho, muita concentração. Também no segundo arremesso, não deu para o Rodrigo. Agora a Foz do Iguaçu vai armar na sua quadra defensiva. O trabalho é sempre do Marcel, o número 4 que é o armador do time. Trabalho feito lá pela ala esquerda. Vinúcio tentava, Cédric tomou, mas não vai dar sequência na jogada. Completamente solto, tentava, recebeu o doco. A torcida gosta, que é uma jogada sempre muito comemorada no basquetebol. Rapidez agora no ataque da equipe de Londrina. E o Fábio está convertendo mais dois pontos, levando Londrina a sete contra dois. E o Foz do Iguaçu, faltando 17 e 37. Agora a Foz do Iguaçu atacando. O camisa número 10 colocou a bola na sexta. O Sérgio ainda sofreu a falta. Ele tem a chance de uma mesma jogada converter três pontos. A falta ele marcou do número 4, Marcos. Mas ele atrapalhou o ataque de Foz do Iguaçu. A falta marcada, mas é apenas arremesso de fundo para a seleção de Foz do Iguaçu. Atenção, melhor para Foz, que pode converter quatro então. Jogada agora com o número 4, Marcel. Marcel atrapalha um pouco mais atrás. Atrás não valeram os pontos, a falta foi marcada antes. Sete a dois, o placar ainda. Faltando 17 e 26. Foz do Iguaçu permanece no ataque. Mix Television, o canal oficial dos Jogos Abertos do Paraná. O melhor lance está no consórcio Norpave. Ligue 328-2415. Foz do Iguaçu trabalhando na sua quadra ofensiva. De fora, hein? De três pontos, bateu no ar e não caiu. Tentativa do Pato. Londrina agora vai com rapidez para a sua quadra ofensiva. Esse é o Fábio Santana. No jump bateu no ar ou não deu. Deu um recote para Foz do Iguaçu. Tranquilidade acalmando a situação, o Marcelo. Marcelo agora jogando com o Marcel. Está do outro lado, trabalho feito pelo Minutes. Embaixo da sexta o arremesso, usando bem a tabela. Parece que não valeram os pontos. Sete a dois, Londrina na frente. Olha aí a falta do Fábio, né? Ele acabou no topo ali impedindo a passagem do atacante de Foz. A falta marcada e não se traça de tornar uma informação repetitiva. Mas o volume de água que cai nesse momento no centro da cidade é no mínimo assustador. E essa falta, Antônio Miguel, foi a segunda do Fábio Santana. Muito cedo, né? Faltam 16h36 para acabar. O primeiro tempo aqui no Moringão. Jogos abertos no Paraná. Você amigo assinante da NET, em todo o Paraná conferindo. Londrina 7, Foz do Iguaçu 2. Na terceira falta do Fábio, o Enio Vec já saca a ele do jogo. Bola subindo, atenção. Foz do Iguaçu. Na tentativa do número 12, Marcelo. Chegou Cedric no toco. Acertou também o braço do jogador de Foz. E a posse de bola ainda é para a equipe de Foz do Iguaçu no seu ataque. Segunda falta de Cedric no jogo. Já começa a preocupar, porque está muito cedo ainda para um volume grande de faltas. Cobrança é do Marcelo. Primeira remessa e ele converte. Um ponto mais para Foz do Iguaçu. Sete para Londrina. Três para Foz do Iguaçu. Vai para o segundo arremesso, Marcelo. Ele capricha. Você viu. Sete a quatro agora. Três pontos da diferença para Londrina, faltando 16 e 34. Rodrigo trabalhando com o Marcos Miranda. Jogador muito rápido de armação de Londrina. Rodrigo outra vez. Esse é o Ivan Bonomi. Deu rebote para Foz, que saiu mal, hein? Fábio Santana busca a infiltração. Houve o toco. Ainda deu para Cedric. Mas ele pisou na linha. Foz de bola na quarta defensiva para Foz do Iguaçu. Começa muito mal Londrina no jogo, hein? Especialmente no arremesso. Não acerta uma. Isso já começa a deixar o técnico Eniovec invocado. Belo arremesso agora. E o Marcelo converte mais dois pontos. Sete para Londrina. Encosta Foz do Iguaçu tem seis. Faltando 15 e 53. Londrina fazendo o seu trabalho na quadra ofensiva. Marcos Miranda. Rodrigo para o Marcos Miranda. Tira Londrina, hein? Cedric. Esse é o Rodrigo. A bola bate no ar. Mas o árbitro pega uma falta ali. Falta marcada. Camisa 12 da equipe de Foz do Iguaçu. Lances livres para Londrina, que tem a chance de abrir outra vez. Primeiro arremesso do Rodrigo. Bateu no ar, não caiu. Londrina perde muitos lances livres. Apesar da chuva forte, o público melhorou nos últimos instantes. Mais uma arremessa e Londrina perdeu outra vez. É uma reclamação do Enio, né, Miguel? E outra vez com o Rodrigo. Olha lá, ele já não gostou do técnico Eniovec. Já vai promover a primeira alteração. Chala número cinco vai entrar. Foz do Iguaçu trabalhando. Esse é o Marcelo. Armador da equipe de Foz do Iguaçu. Ameaçou chutar ali o minuto e não deu. De fora, belo arremesso convertendo. E vai passar à frente do placar a equipe de Foz do Iguaçu. Faltando 15 e 14. Um belo arremesso. Sete para Londrina. O placar ainda não marcou. Foz do Iguaçu encostando, hein? Sete a sete, sete a oito, sete a nove. Nove para Foz do Iguaçu. Sete para Londrina. Faltando 15 e 14. Você vê as imagens do placar eletrônico do ginásio de esportes Moringão. E a vantagem agora, pela primeira vez de Foz do Iguaçu. Campo Mourão no ginásio da Arel. E vai trazer informações durante a transmissão também aqui do Moringão. Sobre o andamento desse jogo. Londrina venceu ontem. Busca nova vitória hoje contra Campo Mourão. Esse é o Cedric. E aqui nós voltamos com Londrina. Sete em Foz do Iguaçu com José Manuel. É você, José? É, ontem dizia o Enio Vec, ele temia esse time de Foz do Iguaçu. Tem jogadores de qualidade, muito experientes. E no placar, Foz do Iguaçu tem 12 a nove contra Londrina. Faltando 14 e 25. Foz do Iguaçu está outra vez atacando. Na nala esquerda. Busca o espaço para o arremesso, jogador de Foz. Ainda não encontra. Armação ali na tentativa de jogada do Pato. Não deu. Ele andou, hein? Por isso é posse de bola na quadra defensiva para Londrina. Não gostou o Pato, mas a arbitragem parou. Ataque de Foz do Iguaçu. Doze para Foz do Iguaçu. Nove para Londrina, faltando 14 e 3. O Marcos vai tentar de fora, hein? Não deu. Fábio Santana. Fábio Santana com chala. Dois armadores na quadra agora. Equipe de Londrina. Cédric. Não deu nem aro essa. A insistência do Ivan. Mas a arbitragem está pegando uma falta. Contra a equipe de Foz do Iguaçu. Fosse de bola no ataque para a equipe de Londrina. Impressionante, hein? O percentual de erro de Londrina até aqui é realmente de assustar, de preocupar. Especialmente porque o time está atrás do marcador. E agora, na sua característica, Luiz Shaila de fora empatando o jogo. Três pontos, doze a doze. Faltando 13 e quarenta para acabar o primeiro tempo. Mix Television, o canal oficial dos Jogos Abertos do Paraná. Cerveja Antártica. Paixão Nacional. Fosse de bola no ataque para Foz do Iguaçu. Faltando 13 e 39. Está empatado. Jogo muito equilibrado aqui no Moringão. E no torneio de basquetebol masculino dos Jogos Abertos do Paraná. Lances livres para Marcelo. Poderá colocar Foz outra vez na frente. Converteu o primeiro, levando Foz do Iguaçu a 13. Um ponto à frente, Foz. Mais um arremesso. Bola em jogo agora. Caprichou Marcelo e converte. Quatorze Foz do Iguaçu. Doze para Londrina. Faltando 13 e 36. Marcos Miranda fazendo o trabalho de armação da equipe londrinense. Esse é o Shaila. Shaila com Ivan. Ivan outra vez com o Shaila. Não domina. Aí a bola vai fora. Você observa Foz do Iguaçu ganhando essa posse de bola. Olha, essa entregada de bola agora no passo do Ivan. Puxá-la caracteriza um time desconcentrado na partida. Outra coisa que é característica da seleção de Londrina é exatamente a pegada à vibração dentro de quadra. E isso não está acontecendo. O time ainda não se acertou, não se encontrou. E Foz vai impondo o seu melhor basquetebol. Perde o ataque a equipe de Foz do Iguaçu. Vai rápido o Marcos Miranda, hein? Infiltração. Esse é o Cedric, tenta o giro e sofre a falta. Está sendo marcada a falta do número 11. Não, na verdade a falta foi do 13, o Pato. Quem acompanhou para dizer que estava acertado o ato foi o Marcel. Mas a falta foi do Pato. E agora o Ivan convertendo bem, hein? Mais dois pontos para Londrina. Quatorze Londrina, quatorze Foz. Jogo equilibradíssimo. Que bela sexta de três pontos. Está fazendo agora o Marcelo. Chutou de fora. Convertendo mais três. Leva 17, Foz do Iguaçu. Na tentativa de troco agora de Londrina. O jogo é muito equilibrado, mas é bom aqui no Moringão. Não, Antônio Miguel? Com certeza. Bem diferente da partida de ontem. Quando a seleção de Londrina impôs uma vantagem desde o início. Sobre Paranaguá. E o nível técnico da partida caiu demais. Hoje não. Uma bela partida de basquetebol. O amigo Net em todo o estado do Paraná deve estar sentindo Londrina teoricamente favorita para o jogo. Mas nesse momento tem uma dificuldade enorme. Foz é muito mais rápido no contra-ataque especialmente. É por isso que tem a vantagem. Fábio Santana consegue diminuir fazendo dois pontos em lances livres. Agora 16 para Londrina. 17, Foz do Iguaçu. Faltam 12,44. Você vê nas imagens da Net para todo o estado do Paraná. Londrina segue no seu ataque. Procurando passar à frente. Iniciou vencendo Londrina. Aconteceu a virada para Foz do Iguaçu. Esse é o Luixala. Lá de fora, hein? Que bela sexta, Luixala. Fez chuar aqui no Moringão. E a torcida aplaudiu. Londrina vai a 19. 19 a 17. Voltou à frente do placar. Faltando 12,30. Esse é o camisa número 11. Jogador Minuti. Tentava a infiltração. Houve a falta. E vamos ao nome reclama. Já há uma preocupação da seleção de Londrina quanto à necessidade de uma marcação em cima do Marcelo. Ele quando puxa o contra-ataque ele busca sempre a cesta de três pontos. E isso está preocupando o time londrinense. Arremesso feito. Mais um ponto convertido pelo Minuti. Faltando 12,25,20 para Londrina. 17, Foz do Iguaçu. Arremesso essa não caiu. Ficou fácil para Londrina. Apenas o Fábio e o Marcos Miranda ali embaixo da cesta londrinense. Pelado esquerdo vai trabando Luiz Chala. Ele faz o arremesso. Bateu no aro. Cedric tem muita raça, hein? Muita garra. Recuperou na raça. Deixando para Chala convertendo. Chala me parece que entrou bem, hein, Antônio Miguel? Muito bem na partida. E o Cedric é até o momento um jogador de maior vibração. É o que busca a bola, que tenta evitar uma saída para a lateral. O time precisa ter a disposição do Cedric e a mão certeira do Chala que entrou no decorrer da partida. Olha o Chala outra vez e três. Chuac no Moringão outra vez. Aplausos da torcida. Bela sexta do Luiz Chala. Faltando 11,45. Londrina abre uma certa vantagem agora. 24 a 18. Seis pontos no jogo. Devolvendo o Marcelo. Buscando o arremesso. Deu rebote para Ivan. Ivan na rapidez para Marcos Miranda. Ele leva rapidamente Londrina ao ataque. Já no garrafão. A tentativa foi do Cedric. Não valia mais nada. O árbitro pegou ali um toco em cima do Cedric. O norte-americano que fica sentindo a mão. Aliás o Cedric ontem numa enterrada chegou a bater na face mais ou menos do lado direito do nariz. No ar. Numa comemoração espetacular. Quase que fica fora o Cedric até do jogo. Bela jogada de infiltração. E converte mais dois pontos para Londrina que abre no placar. Londrina 27. Foz do Iguaçu 18. Faltando 10,57. Para acabar o primeiro tempo aqui no Moringão. Basquetebol masculino nos Jogos Abertos do Paraná. Olha, com a vantagem agora do placar, a seleção de Londrina parece que se solta mais na partida. E já começa a impor o seu verdadeiro basquetebol. Especialmente ali com o Marcos, a penetração do Cedric e ainda a do Fábio. Melhor achar o comportamento do time londrinense. Lá pela direita está o Marcos Miranda. Você observa agora. Virou tudo, né? Para Cedric. Fábio Santana. Vamos lá, Fábio. Tentativa para o Ivan. Fundo quadra, um erro de ataque de Londrina. 27 a 18. Londrina vai vencendo no primeiro tempo aqui no Moringão. Depois do basquetebol, futebol de salão. Também, transmissão para os amigos de Maringá. Pela NET, Londrina e Maringá no futsal. O Matheus vai transmitir. Olha, duas alterações do jogo. Marcelinho, número 15, é a novidade de Foz do Iguaçu. E Luciano, número 13, é a novidade do time londrinense. Exatamente o Marcelinho, quem faz a jogada. Lá pela esquerda. Foz do Iguaçu batendo bola. Luiz Salas está ali na marcação. Outra vez para Marcelinho. Não dava para amar. Ele faz boa assistência. Tentativa de infiltração, mas parece que andou. Marcando irregularidade, portanto, no ataque da equipe de Foz do Iguaçu. Apenas posse de bola na defesa para Londrina, que sai. Esse é o Marcos Miranda. Cédric ameaçou chutar, não chutou. Fez a infiltração, usando a tabela e sofrendo a falta. Ele não converte, não consegue a sexta, mas sofre a falta. E a falta do Sérgio, número 10, com Londrina tendo a posse de bola. E o Sérgio, jogador de Foz do Iguaçu, já tem a quarta falta no jogo. Está pendurado. O Sérgio, camisa, número 10 de Foz do Iguaçu. Lances livres para Londrina. Tentativo do primeiro arremesso. Direto, hein? Mais um ponto para Londrina. 28, Londrina. 18, Foz do Iguaçu, abrindo 10 pontos de vantagem. Faltando 10 minutos para acabar o primeiro tempo. Basquetebol dos Jogos Abertos do Paraná. Aqui na Mix para você. Excel Econômico. Seu banco para sempre. Trabalho feito pela equipe de Foz do Iguaçu. A sua quarta defensiva. Esse é o Marcelinho. Londrina 29, 18, Foz do Iguaçu. 11 pontos à vantagem. Ataque mais rápido agora por Foz do Iguaçu. Minuzzi vai ir a tentar. Colocava em baixo. Da sexta, houve o toque. A falta marcada agora do Luciano. Vai ser a primeira dele. Acabou de entrar. Acabou de entrar. Comete falta. E daqui a pouco, o Saviani, número 8, também vai para o jogo. Já que está no aquecimento. Ao vivo para você, os Jogos Abertos do Paraná. Lances livres para a equipe de Foz do Iguaçu. Vai sair o primeiro arremesso. No capriço. Arremesso feito. E mais um ponto convertido pela equipe de Foz do Iguaçu, que vai a 19. Tum, número 14. Tum, 14, também na quarta. É novidade do time de Foz do Iguaçu. Ele aproveita para fazer mais um ponto, levando Foz do Iguaçu a 20. Londrina 29, Foz 20. Faltando 9,45. É o primeiro tempo aqui no Moringão. Jogos Abertos do Paraná. Esse é o Luciano. Busca a infiltração. Assistência foi boa para Cédric. Usando a tabela, mas não conseguindo converter. Rápido, Foz do Iguaçu. Vai pela esquerda. Ainda Foz do Iguaçu. Claudião. Colocou lá na esquerda. Jogada agora do Sérgio. Bateu na tabela. Brigou muito pelo rebote o Luciano. E ganhou, né? Marcos Miranda. Cédric. Jogada um pouco mais rápida. No estilo da equipe londrinense. Usando a tabela e convertendo dois pontos mais. Além da falta, né? Além da falta, dois pontos. A falta... A arbitragem está assinalando para a mesa. Quando acontece a alteração, sai Cédric para o retorno de Rodrigo, número 10. E sai Marcos, número 4, para a entrada de Saviane, número 8. Aliás, ele marcou a falta... De ataque. De ataque, né? Os pontos valeram, mas a falta está marcada. É, e foi a terceira do Cédric. Primeiro lance livre, cobrado. E mais um ponto para Foz do Iguaçu. Lance de Sérgio. 31 a 21. 10 a vantagem de Londrina. Está faltando 9 e 13. Mais um arremesso. Chorou, mas não caiu. Londrina apanha um rebote. Vai com rapidez com Saviane. Saviane, na jogada feita. Fala para a Luciana, ele buscava o arremesso. Último toque foi do jogador de Foz. Reclama, né? Mas a arbitragem está confirmando o posse de bola ainda para Londrina. Que vai vencendo 31 a 21. Por 10 pontos, faltando 9 e 2 para acabar o primeiro tempo. Daqui a pouco Londrina e Maringá no futebol do salão. Aqui no Moringão. Esse é o Saviane. Está pela direita, né? Deixando para Rodrigo. Saviane. Fábio Santana. Boa jogada para Saviane, convertendo mais dois pontos para Londrina. 33, Londrina. 21, Foz do Iguaçu. Rapidez no ataque agora de Foz. Ela está batendo no ar, você observa. Saviane escorregou. Mas houve a marcação da falta em cima do Luciano. Pegou ali a falta do jogador de Foz. No ataque. É mais uma contra a equipe de Foz do Iguaçu. A falta cometida pelo número 14, Tum. A falta, exatamente, pelo 14, Tum. É a terceira falta dele. A mesa corrigiu que havia marcado a quarta falta do Sérgio. Mas, na verdade, é a terceira. Mais um arremesso feito ali pelo Luciano. Convertendo mais um ponto. Você vê também imagens da Arel. Fernando Brevillieri está acompanhando Londrina e Campo Mourão. Como está o jogo aí, Fernando? No momento em que termina, Zé Barão. É o primeiro set. Imagens do Moringão para você. Dos Jogos Abertos do Paraná. Londrina e Foz do Iguaçu. 35, Londrina. 24 para Foz do Iguaçu. 11 pontos a vantagem de Londrina. Faltando 8 e 3. O ataque é de Foz. Mesmo usando a tabela, não consegue converter. A equipe de Foz. Abre tropegou uma falta. Mix Television. A imagem dos Jogos Abertos do Paraná. Ametur. Prefeitura de Londrina. A vida aqui é melhor. 35 a 24. Faltando 7 e 59. A falta foi de ataque. Por isso, lances para a equipe de Londrina. Vai para o primeiro arremesso. Londrina pode chegar a 36. Está com 35. Rodrigo arremessa e converte. Um ponto mais para Londrina. 35 a 24. Faltando 7 minutos e 59 segundos para terminar o primeiro tempo aqui do Moringão. Segundo lance livre. Convertendo mais uma vez Rodrigo para a equipe de Londrina que agora marca a saída de bola. Foz do Iguaçu consegue a jogada. Sai bem. A da esquerda. Ameaça chutar. Não chutou. Escorrega outra vez o jogador de Foz do Iguaçu. Mas houve a marcação de falta. Ali a falta do Marcelo número 12. Ele é que acabou empurrando. De falta de ataque, pelo menos, é a impressão que eu tive daqui. Posicionado também a equipe de Londrina. Vamos observar. A falta foi de ataque. A falta não. A falta é em favor da seleção de Foz do Iguaçu. 37 a 24. Londrina vencendo Foz do Iguaçu. Faltam 7 e 52 aqui no Moringão. Lances livres para a equipe de Foz do Iguaçu. Que deixou Londrina deslanchar um pouco. Vai pato do primeiro arremesso. Chorou, mas caiu. Um ponto mais para Foz do Iguaçu. Segundo arremesso para o jogador de Foz. Agora na marcação do árbitro, bola em jogo. Bateu no ar, deu o rebote. Último toque foi londrinense do Rodrigo. Fundo 4. É bola de Foz do Iguaçu. Jogador, árbitro tem que pegar na bola antes, né? Não se feito na esquerda, Foz do Iguaçu. Tentando diminuir. Vantagem de Londrina. 37 a 25 de 12 pontos. Pato tentava a infiltração. Sofre mais uma falta, desta vez, do Luciano. Faltando 7 e 41. 37 Londrina, 25 Foz do Iguaçu. Daqui a pouco aqui no Moringão tem futebol de salão. Londrina e Maringá. Que clássico, hein? Que jogão. Capriçando no arremesso, Pato. Não deu nem aro. Lá dentro. Mais um ponto para Foz do Iguaçu. Chega a 26. 37 a 26. Pato outra vez. Convertendo mais um para Foz do Iguaçu. Agora 37 a 27. 10 pontos a vantagem de Londrina. Que vai com rapidez. A bola acabou sendo desviada pelo Cássio. Ainda posse de bola no ataque para Londrina. Esse é o Fábio Santana. Fazendo jogada com o Saviani. Luciano. Tentativa do Rodrigo. Não valeu nada. Irregularidade cometida no ataque pelo Fábio Santana. 37 a 27. Faltando 7 e 25. Não vi nada nesse lance. Mas houve a marcação do árbitro. Agora é Foz que faz a jogada, hein? Embaixo da cesta com muita tranquilidade você viu. Cássio. Dois pontos mais para Foz do Iguaçu. 37 a 29. Olha, com certeza o Cássio é um dos maiores jogadores. É o que tem a maior altura dentro da quadra. Muito forte o Cássio. Foz do Iguaçu vai trabalhando na sua quadra ofensiva. Esse é o 14, Tum. De fora, Tum. Que beleza! Fez chuac no Moringão. Não só o banco de Foz, mas torcedores também aplaudiram a jogada. Levando Foz a 32 com mais esses três pontos. 37 a 32. Diferença cai bastante. Agora de cinco pontos. Arremesso de fora de Londrina. Rodrigo tentava. Bola bateu no aro. Não caiu. Vai para o fundo da quadra. Falta do Tum. Tum número 14. Quando é solicitado o tempo pelo técnico Enio Vecchi. E que com certeza já deve promover. Segundo sete começando. Narel. Faltando seis e dezoito. Você vê o placar aqui no Moringão. Londrina 38. Foz do Iguaçu 32. Foz do Iguaçu permanecendo no ataque. Ainda com posse de bola. Com o Cássio. Que tem mais um lance para tentar diminuir ainda mais a diferença. Que é para a Londrina. 38 a 32 de seis pontos. Pode deixar com 15. Caprichou o Cássio. Não consegue. Agora bateu no aro. Vai insistir Cássio. Vai tentar mais um lance livre para Foz do Iguaçu. Arremessando e convertendo. 38 Londrina. 33 Foz do Iguaçu. Cinco pontos a vantagem. Faltando seis e treze. Quem arma a equipe de Londrina é Saviani. Esse é o Rodrigo para Saviani. Saviani bate bola. Você observa o camisa oito londrinense. Girando rapidamente. Chega Fábio. Fábio com chala. Da linha de três. Bateu no aro. Não caiu. O Cássio apanha o rebote. Usando bem a sua altura. Foz do Iguaçu. Fazendo trabalho agora de armação. Da linha de três pontos. O arremesso. Que bela cesta. Vai bem agora o Claudião. Convertendo mais três para Foz do Iguaçu. Encostando no placar. Olha, para se ter uma ideia. Foz do Iguaçu fez a sua estreia no basquete contra Campo Morão. Devolve. Agora três para Londrina o Saviani, hein, Miguel? Jogo fica muito emocionante. Muito emocionante. Ataque de Foz convertendo. Ataque de Londrina com bom aproveitamento também. Deixa eu só completar que a estreia de Foz foi contra Campo Morão ontem. E o placar foi de 125 a 11. 125 a 11. Não há nenhum equívoco aí. Acontece que Campo Morão desmanchou o seu time de basquetebol masculino. E veio com uma criançada para não ter riscos, os prejuízos do W.O. E por isso, Foz venceu por 125 a 11. Você viu o placar 41 a 36. Londrina vencendo, faltando 5 e 20. Para acabar o primeiro tempo aqui no ginásio de esportes Moringão. Daqui a pouco tem futebol de salão. O Matheus vai acompanhar para você. Londrina e Maringá. Esse grande clássico do futebol de salão do Paraná. Lance livre para o camisa número 5, Claudião. De Foz do Iguaçu. Arremessando. Não converte o ponto, Claudião. Ele tem mais uma tentativa. O camisa 5, Claudião. Faltando 5 e 20. 41 a 36 aqui no Moringão. Bom jogo de basquete dos jogos abertos para você. Claudião tentou, não converteu outra vez. Houve um rebote. E ainda o árbitro pegou uma falta de ataque do Cássio. Jogador camisa meia dúzia da equipe de Foz do Iguaçu. E o Cássio disse que levou uma pancada aí na altura da boca, né? Está mostrando, inclusive, para o seu companheiro Tun, se havia um prejuízo maior. Mas a informação é que está tudo legal. Segue o jogo. Lances livres para Fábio Santana. Arremessando e convertendo mais um para Londrina. Londrina 42, 36 Foz. Mais um para Fábio Santana. Concentração para o 12 de Londrina. Arremessa e converte. Vai saindo o Foz do Iguaçu. Na quadra defensiva, fazendo o trabalho de armação. O Marcelinho. O Marcelinho rapidamente. Trabalho feito agora. Vai fazendo a infiltração. Pato. Bela apertura. Uma jogada mais de efeito agora do Marcelinho. Mas houve uma falta. É falta de ataque a favor de Londrina. 43 Londrina. 36 Foz do Iguaçu. Faltando 5 e 1. Mix Television. A imagem dos jogos abertos do Paraná. As meninas de ouro da Seleção Brasileira de Vôlei. Estarão nos jogos do Campeonato Paulista de Vôlei. Transmitidos ao vivo pelo Sport TV. Em outubro. Londrina chega a 43. Foz do Iguaçu 36 aqui no Moringão. Faltando 4 e 43. Para terminar o primeiro tempo. Basquetebol masculino dos jogos abertos do Paraná. Em Londrina numa terça-feira. De muita chuva. Logo no início da noite. Londrina com lance livre para Luciano. Solicitação. Falta técnica, hein? Discutiam os jogadores de Londrina e Foz do Iguaçu. O Rápido pegou uma falta técnica. Pato me parece o Chala. Exato. E o Pato deixa inclusive a quadra. O número 7, Alex. É a novidade na seleção de Foz do Iguaçu. Arremesso feito por Luciano. Não converte Londrina. Vence por 43 a 36. Tem 7 pontos de vantagem. Faltando 4 e 49. No segundo o Luciano consegue fazer o ponto para Londrina. Convertendo. Aumentando para 44 contra 36. Para 8 a vantagem. Faltando. 4 e 44. Trabalho feito pela equipe de Foz. Esse é o Cássio. Faz boa jogada. Servindo bem. Alex que subiu para converter mais 2 pontos para Foz do Iguaçu. E a falta, a falta do jogador Fábio, número 12, da seleção de Londrina. Vai para o arremesso livre. O Alex, número 7, de Foz do Iguaçu. Quando acontece a alteração. Entra Alex também. Só que 7. Também 7. Só que da seleção de Londrina. Para a saída do Fábio, número 12. Alex tem mais um lance livre. Pode levar a 39 a equipe de Foz do Iguaçu. Vale jogo já. Alex arremessa e converte. Jogos abertos do Paraná aqui em Londrina. A equipe de Londrina buscando mais uma vitória no basquetebol masculino. Foz do Iguaçu também venceu na primeira. Bela jogada de ataque que você vê. Na imagem bonita da NET, da Mix Television. Olha o contra-ataque rápido de Foz. Ouve a falta, hein? É do Alex, de Londrina. O Alex Londrina já deu mostras do primeiro lance que está ligado no jogo. Entrou com muita determinação. Mas agora cometeu a falta. Bola para a Foz do Iguaçu. Lances livres. Primeiro lance cobrado. Arremesso feito agora pelo Tum. 46 para Londrina. 40 para Foz do Iguaçu. Faltando 4 minutos e 17. Novo arremesso e mais um ponto para a Foz. 46 a 41. Caindo para 5 a vantagem. Vamos a Arel. Informações. Londrina está jogando no vôlei masculino lá na Arel. Fernando Brevigliere. É basquetebol. É vôleibol. Aqui você não perde nada, hein? Lances livres para Londrina. 48 a 41. 7 pontos a vantagem de Londrina. Faltando 3 e 51. Convertendo mais um arremesso. A equipe de Londrina. Arremessando bem, hein? Chala de novo. 1 ponto mais para Londrina. Londrina 50 a 41. Foz do Iguaçu. 9 pontos a vantagem. Faltam 3 e 46. Esse é o trabalho de Foz que você acompanha. Marcelinho. Marcelinho para Claudião. Alex. Busca infiltração. Chegando para o rebote o Luciano e ainda sofrendo a falta. Qual a presença do 13 de Londrina? Castro leva a mão, a cabeça você viu, né? Faltando 3 e 31. 50 a Londrina. 41, Foz. Depois do basquetebol, aqui do Moringão tem futebol de salão. Que você também vai ver aqui. Inclusive os amigos de Moringá. Através das imagens da NET para todo o estado do Paraná. Marcelo, número 4, volta na seleção de Foz do Iguaçu. Luciano para o arremesso livre. Bateu no aro. Perde o primeiro arremesso livre. Jogador Luciano de Londrina. 50 a 41. Luciano arremessou, perdeu outra vez. Ele tentava apanhar o rebote ali, mas não deu. Foz do Iguaçu vai tentar armar pela direita. Marcelo. Marcelinho já colocou na esquerda. O Claudião tentava e o Alex cometeu a falta. Mais uma falta contra Londrina. Que ontem venceu, busca a sua segunda vitória. Por enquanto, vencendo por 50 a 41. Mantendo uma boa vantagem de 9 pontos. Jogo é um pouco mais difícil em relação ao jogo de ontem. Esse é o número 5. Claudião caprichando e convertendo. Um ponto mais para Foz. Vai a 42. Mais uma vez Carlão. Aliás, Claudião arremessando e convertendo. 50 a 43. Faltando 3 e 18. Vai partindo Londrina. Saviani. Luiz Chala. Chala com Luciano. Luciano lá na direita. Com Saviani. Embaixo da cesta. Como usa bem a tabela Alex. Para conferir mais 2 pontos para Londrina. Esse é o Marcelinho. Foz já dá o troco, hein? 52 a 40. Faltando 2 e 55. O Cássio arremessava. Não valia. A falta foi do Alex. Outra falta do Alex. Exato. E já começa a preocupar, né? Faltando aí um pouquinho ou menos de 3 minutos para acabar a partida. E a terceira falta do Alex. Já, já o Enio Vecchi mexe. Lances livres para o grandalhão Cássio da equipe de Foz do Iguaçu. Cuida a concentração de Cássio. Arremesso. Vai ter que se concentrar um pouco mais o Cássio. Faltam 2 e 52. Agora sim. Fez suar. Você viu Cássio convertendo para Foz. 52, Londrina. 44, Foz do Iguaçu. Londrina tenta rápido. Luiz Sala. Olha o Luciano. A bola não cai, mas... A falta, hein? Mais uma falta. Olha aí, o Marcel vai à loucura, hein? Ele cometeu a falta fora do lance da bola. O árbitro marcou o Edson Gonçalves. E ele reclama demais. Pode ser da mal, Foz do Iguaçu. Exatamente pelo lado da falta técnica. Luciano é quem vai cobrar os arremessos. Ele reclama muito, daqui a pouco tomou a técnica também. Olha o Luciano. Chorou, mas não caiu. Aqui da Mix Television, você conferindo. Jogos Apertos do Paraná. Luciano arremessa. Agora convertendo, hein? 53 para Londrina, 44 para Foz do Iguaçu. Voltando, 2 e 39 para acabar o primeiro tempo. Mix Television, o canal oficial dos Jogos Apertos do Paraná. Excel Econômico, seu banco para sempre. Que bonita a cesta do Luz Tuchala. Uma velocidade com precisão. 55 Londrina, 44 Foz do Iguaçu. Quando eu retorno, o Rodrigo, aliás, responsável por essa jogada de contra-ataque. Faltam 2 e 9. Marcelinho. Infiltração boa do Marcelinho. Ele tentou uma jogada bonita ali. Uma assistência de efeito. Acabou se atrapalhando, né? Por isso, posse de bola apenas para Londrina. 55 a 44. Londrina abrindo 11 pontos. Já teve uma vantagem de 12 no jogo. Agora de 11. Faltando 1 e 54. Rodrigo. De 2, hein? Convertendo mais 2 para Londrina. 57 a 44. Faltando 1 e 46. Aqui você sabe tudo. O Fernando acompanha o vôleibol no ginásio da Areu. Londrina segue vencendo o Fernando Brevillieri. Exato, Zé Manuel. Londrina vem vencendo. Para o primeiro tempo. Londrina vence 57 a 44. O Saviani conversa. É chamado a atenção. Não, não. A falta técnica foi do Enio Vec. A reclamação. O Saviani agora está tentando justificar. Mas não adianta chorar não. Está marcado. Lance livre cobrado pelo Marcelinho. Convertendo mais um ponto. 57 para Londrina. Faz o Gassu. Vai a 45 agora. Marcelinho outra vez. Convertendo mais um ponto para a equipe de Foz do Iguaçu. Que ainda tem a posse de bola. Faltando 1 e 3. 57 a 46. Falta técnica para o banco da equipe de Londrina. Está pela esquerda. O trabalho é do Claudião. O Cássio perde. Quando ele solta do Cássio, houve a falta. E a reclamação agora insistente é do banco. Da equipe de Foz do Iguaçu. É, mas a reclamação é contra o Marcel. Aliás, o Claudião. Não foi contra a arbitragem. Londrina trabalhando pela quadra defensiva. Rodrigo. Alex. Ali na cabeça do garrafão ele tentava. Tava a impressão que a bola ia fora. Mas caiu na imagem bonita da NET, da Mix Television. Você viu. Esse é o Marcelinho. Que linda assistência. O Saviano teve que cometer a falta. Muito bem. Bela visão de jogo agora. O Marcelinho colocando um companheiro embaixo da cesta. Completamente livre também. Uma bobeira de marcação. Da seleção de Londrina, hein Miguel? Exatamente. E o Saviano não concordou com a marcação. Mas foi visível, né? A entrada faltosa dele. Arremesso cobrado. Bola bate no ar ou não cai. É para a segunda tentativa. Jogador da equipe de Foz do Iguaçu. Você observa a concentração. O arremesso bateu no aro. O Marcelinho não consegue converter. O segundo lance. Londrina parte rápido. O Alex se precipitou. Mas o Cássio devolve a posse de bola para Londrina. Dá para acabar o primeiro tempo. Faltando 21 segundos. 59 para Londrina. 46 para Foz do Iguaçu. 17 segundos. Londrina vai gastar, deve gastar o tempo pelo menos. E arremessar no finalzinho. Alex. Arremessou e perdeu. Tem 6 segundos, Foz. 5 agora. O Marcelinho. Numa bandeja bonita no Moringão. Arremessou. Converdeu. 59 a 48. E oito. Zerando o cronômetro. Acaba o primeiro tempo aqui no Moringão. Com vantagem de Londrina. Contra Foz do Iguaçu. Parece que não valeu a cesta no placar. Segue-se. José Manuel comanda as emoções do segundo tempo. E na sequência. A mente teria resolvido o problema. Aí você acompanha as imagens. A solução encontrada, Fernando, aqui no Moringão foi o zeramento do placar eletrônico. E começamos do zero. Começamos o segundo tempo. Nova saída foi dada. Londrina tem 61. Foz do Iguaçu tem 40. Primeiros movimentos agora no ataque de Foz do Iguaçu que diminui. 61 para Londrina. 51 para Foz do Iguaçu. Segundo tempo. Basquete masculino aqui no Moringão. Jogos abertos do Paraná. Nas imagens bonitas da Mix Television. É apenas explicando então o que aconteceu. Estava faltando sincronia no placar eletrônico. São dois. Um de cada lado da quadra. Estava faltando sincronia. E isso estava impossibilitando que o jogo pudesse ter o seu andamento normal. Aí houve o acerto. E agora vamos. Agora só tem um detalhe. 22 horas e 20 minutos. Vai acabar o salão amanhã. Com certeza. Bom, o primeiro jogo já começou atrasado. Marcado para 7. Começou às 7h15. E já terminou atrasado consequentemente. E na partida segunda também entre Londrina e Foz. Já o atraso verificado. Faltando 18h42. 65 para Londrina. 53 para Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu que voltou explorando bem os contra-ataques nesse segundo tempo. Convertendo logo de cara 4 pontos. E agora na saída de bola, quando tentava partir o Ivan Bonomi. Houve uma falta do número 10, Sérgio de Foz do Iguaçu. Placar mostrado para você nas imagens da Mix. 65 a 53. Faltam 18h31. O melhor lance está no consórcio Norpave. Ligue 328-2415. Londrina trabalhando com Ivan Bonomi. Cédric. De 3, hein? Marcos Miranda convertendo mais 3 pontos. Levanta Londrina a 67 contra 53. Esse é o trabalho feito por Foz do Iguaçu. Vai perdendo, mas luta muito, hein? Tem boa qualidade a equipe de Foz do Iguaçu. O Pato agora se perde no fundo da quadra. E Londrina já sai. Rapidez agora na jogada. Forçou uma jogada individual o Rodrigo. Sofreu a falta. Não conseguiu converter os pontos. Não conseguiu nenhum arremesso. Mas sofre a falta. Londrina ainda tem a chance. 67 para Londrina. 53 para Foz do Iguaçu. Faltando 17h50. Depois do basquete tem futebol de salão Londrina e Maringá. Jogos abertos do Paraná. Ao vivo para você. Para os assinantes de Curitiba, de Maringá. Através da NET. Todo o estado do Paraná acompanhando as emoções. Da maior competição poliesportiva do nosso estado. Uma das maiores do Brasil também. 67 a 53. Faltando 17h50. Lances livres para Rodrigo. Número 10 que você vê. Receber a bola do árbitro. Que está ali. Concentrado para o arremesso. No capricho. Rodrigo converte mais um ponto. 68 Londrina. 53 Foz do Iguaçu. Faltam 17h50. Olha o Rodrigo. Converte de novo. 69 a 53. Faltam 17h47. Trabalho feito agora pelo camisa número 13. Pato de Foz do Iguaçu. O Marcelo de fora bateu no aro. E o Fábio Santana estava bem posicionado. Rodrigo ficou no chão reclamando. Por isso o Fábio pediu. E o árbitro paralisou o Antônio Miguel. Olha o árbitro está explicando que houve apenas um choque. E que não houve a menor intenção de se cometer a falta. Chama agora o Rodrigo. Conversa também a distância com o Fábio. E a posse de bola é para a seleção de Londrina. Jogos abertos do Paraná. Aqui em ginásio de esportes Moringão. Nessa noite de terça-feira ao vivo. Você está acompanhando Londrina e Foz do Iguaçu. Com vitória de Londrina. Vamos voltar para o ginásio da Arel. Onde o Fernando Brevillere está acompanhando o vôleibol masculino. Pois não, Fernando? Tendo já 22 pontos de vantagem. Parece que não acontece aquela igualdade entre as duas equipes. Como verificamos no primeiro tempo. Olha, há uma diferença substancial. Os erros cometidos por Foz do Iguaçu nesse segundo tempo. São os mesmos erros de Londrina no primeiro tempo. Ou seja, faltando vibração, determinação. Time mais que apático. Não tem uma condição de reação muito rápida. E Londrina não. Você voltou com a corda toda, bem certeira. E isso, evidentemente, vai dando a ele a vantagem de abrir toda essa condição no placar. 77 a 53. Melhora consideravelmente a equipe de Londrina. Agora são 24 pontos de vantagem, faltando 16 e 21. 77 para Londrina. 53 para Foz do Iguaçu. Londrina volta na sua característica. Jogadas rápidas de contra-ataque. E agora Foz do Iguaçu tem uma falta a seu favor. Fosse de bola de ataque para o Marcelo, que vai para o lance. Londrina e Foz, basquetebol masculino dos Jogos Abertos do Paraná. Trabalho feito por Foz. Outra falta agora. Parece que do Ivão. O Cedric está ali também caído. Vamos observar a marcação. E a quarta falta, hein? A falta do Cedric. E o Saviani volta a quadra. Ele tem a número 8 para a saída do Rodrigo, número 10. E sai também o Cedric. E retorna o Schala, número 5. O Cedric saído pela quarta falta. Faltando 16 e 12. Já está pendurado. Jogador importante de Londrina. Não sei se vai se tornar um handicap favorável à Foz. Já que a vantagem é muito grande de Londrina. Mas no basquete você sabe, né? Olha a Foz trabalhando. O bom Marcelo usou a tabela para fazer mais dois pontos. 77 a 55. 22 a vantagem de Foz do Iguaçu. É Londrina com o Saviani. Saviani para Marcos Miranda. De novo o Saviani. Trabalho feito um pouco mais atrás com o Luiz Schala. Saviani Schala. Olha o Marquinhos. De fora a bola chorou. O Ivan foi valente disputando o rebote. Ganhando e convertendo os pontos. 79 a 55. Faltando 15 e 31. Mix Television. A imagem dos jogos abertos do Paraná. Ametur. Prefeitura de Londrina. A vida aqui é melhor. Ataque foi muito rápido de Londrina. Tão rápido que o Marcos Miranda não apanhou a bola. Agora é o trabalho de Foz do Iguaçu. Daqui a pouco tem futebol de salão. Londrina em Maringá. Mais uma transmissão ao vivo. Da Mix Television para você. Olha o Marcelo. A falta do Fábio Santana, hein? O Fábio não se conforma. Reclama do árbitro. Mas não tem jeito, né Miguel? Aliás, já reclamou. No primeiro tempo, inclusive, o Fábio reclamando da arbitragem. Agora... Minutos para acabar o jogo. Foz do Iguaçu trabalhando. O Luciano foi quem voltou. Esse é o Marcelinho. Marcelinho com o Claudião. Ali o Marcelo embaixo da cesta. A bola chorou. O Ivan cometeu a falta. A bola não caiu, mas os arremessos são para a equipe de Foz do Iguaçu com o Marcelo. A quarta falta do Ivan. Isso já começa a preocupar o técnico Enio Vecchi. Que pode ir perdendo os principais jogadores do time de Londrina. São quatro já com a quarta falta. O Cédric, o Ivan e o Fábio. O Marcelo caprichou, mas não deu. Vai Marcelo, jogador de Foz do Iguaçu, para tentar o segundo arremesso aqui no Moringão. No capricho, deu rebote. Esse é o Marcos Miranda. Rapidinho para o Luiz Chala. Jogada tranquila. Ele teve a facilidade para a penetração, mas não para converter o lance. Foi diferente no ataque de Foz. Você viu o Claudião fazendo fácil, fácil, mais dois pontos para Foz do Iguaçu. 79, Londrina. Que bela sexta, hein? Vamos ao nome de fora. Londrina vai a 82 contra 57. Ele pisou na linha, 81 só. Faltando 14 e 21. Foz do Iguaçu. Com o Marcelinho. Marcelinho com o pato que andou, hein? Não adianta reclamar. Posse de bola para Londrina na sua quadra defensiva. Faltando 14 minutos e 13 segundos. 81 para Londrina, 57 para Foz do Iguaçu. Marcos Miranda. Saviani. Chala. Cecinha de Londrina tentou. Belo toco, hein? Minúcio chegou. Subindo bem. Posse de bola ainda para Londrina. Tocando muito... Bola muito curta do Chala. Esse é o Saviani. Você vê o Marcos Miranda fazendo o seu trabalho. Bobiou ali, hein? Bobiou feio. O camisa número 12. Chala. Aliás, o Chala, o número 5. Perde a bola e comete a falta, Antônio Miguel. Ele estava perdendo a posse da bola para o jogador Marcelo de Foz. E aí ele cometeu a falta, quer dizer, dois prejuízos ao mesmo tempo. Daqui a pouco Londrina e Maringá no futebol de salão. O Matheus vai transmitir a tentativa de infiltração do Claudião. Mas houve a falta. O Claudião tentou passar onde não dava, né? E por isso deixou no chão o Saviani. E a terceira falta dele no jogo. Nós estamos agora com 10 horas e 31 minutos em Londrina, ao vivo pela Mix Television. As emoções dos Jogos Abertos do Paraná. Faltam 13 e 45 para acabar o segundo tempo. Para acabar o jogo aqui no Maringão. A chuva dá um tempo em Londrina. Mas nem tanto, né? 81 para Londrina, 57 para Foz do Iguaçu. Vantagem considerável para Londrina. Uma pausa do jogo agora para secar a quadra quando caía o Saviani. E o público jovem do Maringão, trazendo muita beleza nos Jogos Abertos do Paraná. O público foi melhor ontem, em virtude da chuva. Um pouco menor hoje, mas se mesmo bom, hein? Marcos Miranda, convertendo bem no arremesso de fora. Mais três pontos para Londrina. 84 a 57. Londrina vai solidificando a sua vitória. Agora Foz. Na disputa do Pato, melhor no rebote de Van Bonomi. Aliás, rebote é uma das características. Que bela jogada agora no contra-ataque de Londrina. Saviani, Luciano, Luciano sexta. Olha, uma assistência perfeita do Saviani para a chegada do Luciano. Bela jogada, três toques, muito rápida de contra-ataque. E isso vai dando moral ao time londrinense. Andou o Marcelo, hein? Ele tentava o arremesso de três pontos. Acabou andando. Faltando 12 a 54. Londrina, 86. Foz do Iguaçu, 57. Vai se distanciando ainda mais Londrina. 29 pontos a vantagem. Marcos. Arremesso do Luciano de fora. Foi chorado. Mas a bola cai. Dois pontos a mais para Londrina. 88 a 57. 31 pontos de vantagem. Tranquila para Londrina. Mas o jogo é bom. Bonitas jogadas. Londrina, alguns lances começando a dar espetáculo. Cerveja Antártica. Paixão Nacional. Essa aqui vai disputar, a partir do Jandeiro, a Liga A de Basquetebol Masculino do Brasil. Uma jogada bonita, uma tentativa de infiltração na individual de Foz. Londrina apanha o rebote. Tentava o contra-ataque, uma falta agora do Claudião. Bem ali no meio da quadra. Falta para Londrina. Mais uma no jogo. E o Claudião cometeu a quarta falta dele, por isso levou a mão à cabeça. 88 a 57. 31 pontos a vantagem de Londrina. Aumentando agora. Saviane chutando de fora e convertendo, levando Londrina a 91 pontos. 91 a 57. Faltando 11, 52 para acabar o jogo. Olha a Foz do Iguaçu. O Marcelo de 3 bateu no aro. Rebote a de Londrina. E mais uma falta. Falta do jogador de Foz, que não se conforma. Reclama o camisa número 11, Pato. Reclama, né? E a arbitragem assinala para a mesa. E a quarta falta dele, daí é o desespero. Daqui para frente começa a bater o desespero em muita gente. Faltando 11, 44 para acabar o jogo aqui no Morinhão. Imagens bonitas da Mix Television. Londrina vai para os arremessos livres. Preparando-se Ivan Bonomi. 91 a 57. Vantagem. Larga a vantagem de Londrina. Preparar-se Ivan Bonomi. No capricho, um ponto mais para Londrina. 92 a 57. Ivan Bonomi vai para o segundo arremesso. Caprichou e caiu. 94 Londrina. 57 para Foz do Iguaçu. Digo 93 Londrina, 57 Foz. Vamos aumentar essa vantagem que já é grande. 11, 35. Faltando para acabar. Olha a Foz. Foz vai começar a gastar o tempo. Esse é o Claudião. Marcelo. Claudião. Usou a tabela, mas não caiu. Não deu sorte ao jogador de Foz. Luciano parte rápido. O Xala ia subir. Bola foi tocada, vai para o fundo da quadra. Rápido disse que não houve nada. Absolutamente normal. Ele é que perdeu o controle da bola, o Xala. E além disso, andou. Trabalhando o Marcelo. Tenta a infiltração. Olha a Foz do Iguaçu. E o Pato convertendo. Jogadores de Foz perderam um pouco o sentido coletivo. Estão tentando decidir na individualidade. Olha o Xala. De fora. Chuá aqui no Moringão. Bonita cesta de Xala. Mais três para Londrina. Noventa e cinco a cinquenta e nove. Olha o troco de Foz também. De três pontos. Jogo fica bom nesse momento. Claudião. Noventa e cinco a sessenta e dois. Londrina já no ataque. No tapinha. Tentava o Ivan. Apanhou o rebote ainda. Deram muita facilidade para o Ivan Bonomi. Que tentou na primeira. Não deu. Na segunda apanhou ainda o rebote e converteu. Faltando dez e trinta. Noventa e sete a sessenta e dois. A alteração na seleção de Foz do Iguaçu. Retorna o Alex número sete. Saiu Marcelinho número quinze. Mix Television. O canal oficial dos Jogos Abertos do Paraná. Excel Econômico. Seu banco para sempre. Ficou na quadra ali. Caindo. O jogador de Londrina. A falta foi do Alex. Que volta a quadra na equipe de Foz do Iguaçu. Faltando dez e dez. Esse tem duas faltas. Dá para jogar muito tempo ainda. É verdade. Segunda falta do Alex. Agora arremesso para Chala. Que é o cestinho do jogo. Chala caprichou. E converteu mais um ponto para Londrina. Faltam dez e dez. Noventa e oito a sessenta e dois. Vantagem tranquila de Londrina. Chala de novo. Mais um ponto. Noventa e nove. Londrina já já atingindo a contagem centenária aqui no Moringão. Noventa e nove a sessenta e dois. Faltam dez e cinco. Alex. Marcelo busca a infiltração. Perde. Mas deu rebote. É de Foz. Usando bem a tabela. Converte. O número cinco. Claudião. E ainda houve a falta. Continua no ataque. Posse de bola para a equipe de Foz do Iguaçu. A falta foi do Ivan. Ivan número onze da seleção de Londrina. É que cometeu a falta. Desnecessária. O Eniovec olhou torto para ele. E a quinta falta está fora o Ivan. Portanto, a quinta falta de Ivan. Desclassificado o primeiro jogador da seleção de Londrina. No jogo de hoje. Jogos abertos do Paraná. Você acompanhando ao vivo. Para todo o Paraná através da net. Olha o arremesso. Dois pontos mais. Alex convertendo. Sessenta e seis para Foz do Iguaçu. Noventa e nove Londrina. Faltam nove e quarenta e cinco. Na bonita jogada. Está fazendo mais dois pontos. Chala. Vai fazendo armação. A equipe de Foz do Iguaçu com o Alex. O Marcos Miranda que está tentando cercar ali. Claudião. Que bela assistência para o Alex. Ficou sozinho o Alex embaixo da cesta. Era só colocar lá dentro. Cento e um a sessenta e oito. Olha Londrina. De fora o arremesso. Bateu no aro. Voltou. É para Foz. Contra-ataque legal. Enterrada. É a primeira da noite. E a falta técnica porque ele segurou lá na cesta. Não pode. Vai as da torcida mesmo de Londrina para o árbitro. Ou para o jogador. Acontece. Esse é o momento mágico do basquete. É o momento que o atleta é capaz de trazer o público a seu favor. Como o árbitro estragou a festa. O público se volta contra a arbitragem do Claudio Brum. Por isso a cheadeira geral aqui no Moringão. 35 pontos a vantagem. Agora 36 a vantagem de Londrina. Que já tem 104. Contra 68 de Foz do Iguaçu. Faltando 9 e 6 para acabar o jogo. Xala. Mais um dele, hein? Mais um ponto para Londrina. Que vai vencendo tranquilo o jogo desta noite aqui no ginásio de esportes Moringão. Trabalho de Foz do Iguaçu. Vem para Alex. Arremessou. Bateu no aro. 105 para Londrina. 68 para Foz. Embaixo da cesta. Luciano nem quis a enterrada. Ele tem sido infeliz em algumas tentativas enterrada. Por isso só deixou lá dentro. Dois pontos mais para Londrina. Faltando 8 e 37. Trabalho feito agora por Foz do Iguaçu. 105 a 70. Claudião. Esse é o Pato. Vai tentar a infiltração Pato. Deixando agora para o Camisa 14 e Tum. Muito bonito lance de Foz do Iguaçu. Você viu. Arremesso legal. Bola direta. E mais dois pontos para Foz que vai a 72 agora. Essa estava lá dentro. Saiu. O Chala não se conforma. Ele viu essa cesta acontecendo. 105 para Londrina. 72 para Foz do Iguaçu. Faltando 8 minutos e 3 segundos. Imagens da Mix Television para você. Cobertura total. Aqui nos Jogos Abertos. Olha Foz que faz boas jogadas. E mais dois pontos convertidos pelo Alex. Quatro em dois lances. Rapidamente com o Edgar agora Londrina tentando. O Alex busca o rebote. Não consegue. Fundo quadra. Posse de bola para Foz do Iguaçu. E quando entra o Edgar número 9. Esse contra a seleção de Paranaguá foi um dos responsáveis pela determinação do time que chegou à vitória facilmente. Tentativa de Foz do Iguaçu. Que vai conseguir, hein? Sozinho a torcida. Agora vaia porque o Alex até pede desculpas, né? Ele tinha tudo para fazer. Mas ainda fica a Foz do Iguaçu com o ataque. Que coisa. O Alex estava bem no jogo. Num lance. Não vai atrapalhar a imagem desse jogador que entrou até bem na partida. Ele vai tentar agora nos lances livres. Vai tentar corrigir o erro. Na primeira tentativa não deu. Faltam 7, 28, 105 a 74. Londrina 105, Foz 74. Segundo arremesso ele converte. 105 para Londrina, 75 para Foz. 30 pontos a vantagem de Londrina. Nos jogos abertos do Paraná, Londrina vai conquistando a sua segunda vitória. Você observa a jogada Saviani. Luciano. Saviani de 3. Joar! Saviani! Mais 3 para Londrina. 108 a 75. Faltam 7, 3. Olha a Foz. Quase perde a bola ali. O número 14. Tum! Vai para o fundo da quadra. Ataque Londrina. São 10 horas e 42 minutos agora. Basquetebol masculino nos jogos abertos do Paraná. Luciano. Chala de 3. Chorou e não caiu. E a posse de bola para Foz do Iguaçu. Mix Television. O canal oficial dos jogos abertos do Paraná. Trabalhando a equipe de Foz. De fora o arremesso. Que bela cesta de Foz do Iguaçu. Claudião. 108 para Londrina. 78 para Foz. Voltando a vantagem para 30 pontos. A favor de Londrina. Faltando 6 e 17 para acabar o jogo aqui no Moringão. Daqui a pouco o futebol de Salão. Londrina e Maringá. Esse grande clássico. O Matheus vai transmitir. E através da net e todo o Paraná. Vai acompanhar ao vivo. Esse jogão. No futebol de Salão. Aqui no Moringão. Por enquanto o basquete bom. No primeiro jogo. Ponta Grossa venceu o Pato Branco. 102 a 77. Agora vantagem de Londrina. 108 a 78. Contra a equipe de Foz do Iguaçu. Faltando 6 minutos para acabar o jogo. Edgar. Saviani de fora. Fala bate no aro. Luciano. Trabalha com um xala. Que assistência rápida. O Alex demorou e o Edgar não bobeou. Você observa. Mais dois pontos para Londrina. 110 a 78. Dupla cara. Faltam 5 e 38. Esse é o Alex. Fazendo armação da equipe de Foz do Iguaçu. Tom. Tom agora para o Minuti. Devolução. De fora o arremesso. Não cai. Foz está forçando. Para tentar diminuir a vantagem. Os arremessos de três pontos não tem dado sorte. Luciano. Teve tranquilidade embaixo da cesta para converter. Mais dois pontos para Londrina. 112 a 78. No placar dos jogos abertos do Paraná. Agora uma jogada individual bonita de Foz do Iguaçu. A bola não cai. Rebote para Londrina. Aqui parte. Saviani na velocidade. Esse é o xala. Bela assistência. Outra vez para o Saviani. Deixou para o Luciano. Mas ele andou. 112 a Londrina. 78 para Foz do Iguaçu. Faltando 4 e 52 aqui no Moringão. Daqui a pouco o futebol de salão. Londrina e Maringá. Ao vivo para você. Os amigos de Maringá também vão acompanhar esse chocão através da NET. Os amigos assinantes da NET em Maringá. Também em Curitiba e em todo o Paraná. Esse é o Saviani. Vem fazendo a armação da equipe de Londrina. Edgar para o Saviani. Alex. Teve facilidade. Champion. Mas não conseguiu converter. Foz do Iguaçu na rapidez. Então a jogada está se tornando característica de Foz. Mas nas três tentativas. A bola não cai. Londrina vai rápido. Olha aí. Impressionante, né? Impressionante que está errando a seleção de Foz do Iguaçu. Claro que a essa altura. Uma possibilidade de virada no placar já nos parece muito pequena. Mas vai rápido no contra-ataque. Às vezes alguém fica absolutamente sozinho. E mesmo assim Foz não está tirando proveito desse tipo de jogada. E o Pato cometeu a sua quarta falta. Uma falta técnica. Primeira cobrança do Schala. Convertendo mais um ponto. Vai entrar Hamilton, número 14, na seleção de Londrina. Segundo arremesso. Convertendo mais uma vez Luiz Schala. Faltando 4 e 11. 114, Londrina. 80 para Foz do Iguaçu. 34 pontos a vantagem de Londrina. Vai trabalhando a equipe de Foz do Iguaçu. O Schala que deixou a quadra. Ainda Foz. Alex. Jampiou. Bateu na tabela. E ainda houve a falta. A falta a favor de Londrina. Faltando 3 e 55. 114 a 80. O Schala que saiu. Que é o cestinha. 22 pontos. Aliás, 24 pontos. Do Schala ao cestinha do jogo aqui no Moringão. Londrina segue vencendo o Foz. 114 a 80. Na falta cometida. No ataque por Foz do Iguaçu. O Alex de Londrina tem a chance de converter. Mais dois pontos. No primeiro arremesso ele converte. Bola dentro. Com tranquilidade Alex. 115 a 80. Aprendendo 35 pontos de vantagem. Mais um lance livre para Alex. Arremessou no capriço. Fecho ar. Mais um ponto para Londrina. 116 a 80. Faltam 3 e 52. Vai Foz do Iguaçu. Trabalho feito pelo Pato. Pato tem quatro faltas. Edgar marca. Infiltração. E a falta. Falta foi do jogador. Me parece o Edgar. Exatamente. O número nove de Londrina. Cometendo mais uma falta no jogo. E os jogadores de Londrina. Queriam a falta em cima do Saviani. Mas a arbitragem não entendeu desta forma. E marca a falta em favor da seleção de Foz do Iguaçu. É a primeira dele. Lances livres para Pato. Vai tentar. Movimentar o placar a favor de Foz do Iguaçu. 116 para Londrina. 80 para Foz do Iguaçu. Faltam 3 e 40. Primeiro lance livre para Pato. Arremessou no capricho. Bateu no aro. Vai para a segunda. Pato. Faltou 3 e 40. O cronômetro parado na falta. Arremesso feito. E mais um ponto para Foz do Iguaçu. 116 Londrina. 81 para Foz do Iguaçu. Mix Television. O canal oficial dos Jogos Abertos do Paraná. Viagem no tempo com Jean-Claude Van Damme em Time Cop. O Guardião do Tempo. Sábado dia 28 no Telecine. Vibração da torcida na enterrada agora. Rapidíssimo o número 14. E aí ele roubou uma bola que era toda a era do Luciano. E agora ele enterrou legal. Sem se pendurar no aro. Arbitragem confirmou os pontos. E a galera deu aquela vibradinha esperta. 116 a 84. De fora. Bela sexta do Saviani. 119 Londrina. 84 para Foz do Iguaçu. Faltando 3 e 4 para acabar o jogo. Atacava Foz. Bola acabou saindo no fundo da quadra. Domínio para a equipe de Foz do Iguaçu. Vai perdendo o jogo, mas não se entrega. Não podia ser diferente. Foz do Iguaçu tem amplas possibilidades. Mesmo com essa derrota de buscar a sua classificação. Alex. Apanhando o rebote. Ganhando bem para Londrina. Trabalha com Saviani. Edgar. Falta de ataque para mim, hein? E é isso que marca o árbitro. Falta de ataque do número 9. Edgar de Londrina. Fosse de bola para Foz do Iguaçu. E ele fica discutindo com arbitragem, mas a falta foi muito clara. Faltando 2 e 46. 119 a 84. No placar da Mix Television para você. Daqui a pouco o futebol de salão. Matheus vai transmitir Londrina e Maringá. É um jogão, hein? Jogadores de Londrina e Maringá. Já fazendo o trabalho de aquecimento. Daqui a pouco vai começar o jogo. Para Foz do Iguaçu. Deu certo ainda. Da linha de 3 pontos. Edgar. Londrina vai rápido. Tem! Acabou enterrando e vai tomar a falta técnica Luciano. Atuado pela Liga Nacional pode, né? Pelos jogos abertos não pode. Luciano toma a falta técnica, mas converteu mais 2 pontos. 121 a Londrina. 84 para Foz do Iguaçu. Faltando 2 e 21, Miguel. Olha aí, é um belo lance, né? É uma pena que isso aí não é permitido. Um belo lance. É isso que sacode o público. É isso que dá emoção maior. É uma pena. 37 pontos à vantagem. 36 agora. Foz do Iguaçu no primeiro lance livre. Convertendo com Claudião. 121 a 85. Claudião outra vez. 86 para Foz do Iguaçu. 121 para Londrina. 35 pontos à vantagem de Londrina. Trabalha com o Rodrigo. Sua tabela convertendo mais 2 pontos. Faltam 2 e 9. 123 a 86. Alex. Pato. Na linha de 3. Ainda Foz. Bateu no aro. Na descendente. Valeram os pontos para Foz do Iguaçu. Está confirmando a arbitragem. Londrina 125. 86 para Foz. Faltam 1 e 53. Faltando 1 e 53 para acabar. Rodrigo. Rodrigo faz sinal. Toca no Edgar. Edgar para Rodrigo. Rodrigo tem o Hamilton. Prefere a infiltração. Usou a tabela. Não valia mais nada. A falta já é adotada a favor de Londrina. Que vence fácil. 125 a 88. Londrina tem lances livres a serem movimentados aqui no ginásio de esportes. Moringão daqui a pouco tem futebol de salão. Londrina e Maringá. Matheus vai transmitir todo o Paraná. Em todo o Paraná os assinantes da NET poderão acompanhar. Mais um jogão pelos jogos abertos do Paraná. Rodrigo capricha. Bola chorou, chorou. Acaba caindo um ponto mais para Londrina. 126 Londrina a 88. Novo arremesso e mais um ponto para Londrina. Vai partindo agora a Foz. 127 a 88. Foz trabalhando. Claudião. Da linha de três. Nem aro. Mix Television. A imagem dos jogos abertos do Paraná. A METUR. Prefeitura de Londrina. A vida aqui é melhor. Vai Londrina. Ele olhou para um lado, soltou no outro. Luciano teve facilidade. Embaixo da cesta você observou e agora acompanha o ataque de Foz. Esse é o Claudião. Infiltração do Pato. Que bonita finta, hein? Jogada legal do Pato. Você viu tudo na bonita imagem da Mix Television. De fora o Alex. Deu aro. Claudio. Ainda tem velocidade a equipe de Foz com o Pato. Na individual. Outra vez na descendente. Mais dois pontos para a Foz do Iguaçu. 127 a 90. 37 pontos a vantagem de Londrina. Dá para acabar. Faltam 30 segundos. Londrina, se quiser, pode gastar todo o tempo. É o Rodrigo. Rodrigo para Hamilton. Hamilton com o Rodrigo. Esse é o Edgar. Edgar lá com o jogador Luciano. De novo Edgar. Procura infiltração. Hamilton. E mais uma falta. Aliás, ele andou, né? Por isso, posse de bola para Foz. Faltam 12 segundos para acabar aqui no Moringão. Londrina vai conquistando outra vitória importante. Outra vitória bonita contra a Foz do Iguaçu. 127 a 92. Vai Foz. A 5 segundos, a falta do Hamilton. Londrina quer terminar com a bola. Lances livres para a Foz do Iguaçu. 127 a 92. Já já futebol de salão, Londrina e Maringá. Vai Marcelo no primeiro arremesso. Converteu. 127 a 93. Mais um arremesso do Marcelo. Caprichou. Chorou e caiu. Como a falta foi na tentativa de três, ele tem mais um lance livre. 127 a 94. No capricho mais um. 127 a 95. 32 pontos a vantagem de Londrina, que tem pressa. Três, vai zerar. Está terminando o jogo. Não chega a acabar ainda. Vai terminar agora. Um segundo. Vai sair Foz do Iguaçu. Não vai dar tempo para nada. O Marcelo. Tenta para o Cássio. Vai zerar o cronômetro. Acaba o jogo aqui no Moringão. 127 a 95. Vitória de Londrina com 34 pontos.